Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Maratonamos la Casa de Papel. Antes da gente começar a falar sobre a terceira parte da série La Casa de Papel, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, não se esqueça de clicar no sininho, curte aí o vídeo e escreve nos comentários depois de assistir o que você achou da série também, se você vai concordar com a gente ou não. La Casa de Papel estreou. E aí precisa a gente dizer uma coisa, porque isso foi algo muito atípico na nossa vida. O que é? É porque hoje calhou de ser um dia em que a gente realmente pôde parar só para assistir Netflix. Foi. Porque a série foi liderada nessa madrugada e a gente conseguiu assistir. São oito episódios, essa nova parte tem 50 minutos, né? A parte deles, uns chegam a quase uma hora. E aí a gente conseguiu assistir todos de uma vez. E aí a gente realmente conseguiu maratonar. Maratonar de verdade num dia só, né? Não é algo que eu acredito que a gente vai conseguir fazer rotineiramente. Foi algo muito atípico. Mas assim, eu achava que eu não ia curtir muito não a terceira temporada. Vai ser sem spoiler, a gente vai tentar evitar ao máximo de falar spoilers. A Ana Clóber já regalou o olho. A Ana já regalou o olho do tipo, não estava contando com isso. Mas era uma temporada que estava meio receosa, assim, dela ser repetitiva. Porque assim, a primeira temporada foi muito legal, né? A primeira parte, né? A primeira parte, né? Mas é verdade, a primeira temporada. A primeira temporada foi muito legal. Foi uma coisa divertida, assim. E realmente conseguia criar um gancho para você querer assistir os episódios e maratonar a série. Que eu acho que isso que é importante. A segunda temporada já não teve esse gosto todo. Já não foi tão, assim, legal. Que a segunda temporada não foi na parte do romancezinho mesmo, assim. E começou assim, discutir essas questões internas do relacionamento deles. E ser menos o roubo, menos a questão do golpe, né? De toda a trama do crime. E aí eu também estava com medo da terceira temporada ser o melodrama. Sim, sim. Enfim, o que eles iriam mostrar? E eu acho que eles conseguiram fazer isso bem, né? Porque eles mostram que no início, assim, a ideia era realmente ser igualzinho o que eles fizeram na Casa da Moeda. Dessa vez, eles estão roubando o Banco Central, o Banco Nacional da Espanha. Porque todo país decente precisa ter um Banco Nacional, né? Para tomar conta das suas riquezas. Mas... Deixa quieto. Deixa quieto. E aí eles resolvem fazer, dessa vez, o roubo desse banco. Eu já não acho, assim, que eles tentam fazer exatamente igual, assim. A ideia é de que todo grande, assim... Eu acho que todo filme de roubo, de ladrão, é meio que eles têm que ter um grande golpe, o grande roubo da história deles, sabe? Eu acho que o grande legado de um grande ladrão é ter um grande roubo. Então, que o legado do pai dele é exatamente o roubo da Casa da Moeda, que ele não conseguiu fazer, que ele morreu antes. Sim, e aí é o filho que faz. E o filho faz, né? E aí, depois, o Berlim é que agora vai ser o dono do golpe, né? Então, vamos explicar, porque isso já é um semi-spoiler. Dessa vez, o dono da ideia é o Berlim. Isso, então, eu não vou explicar, eu já falava, enfim. Mas tudo bem, então, assim, agora, na verdade, o grande roubo, o plano, não é do professor. E aí, uma coisa também que é uma dificuldade dele, né? De lidar com o plano que não é dele. E que não foi todo detalhado, todo pensado, como ele fez o outro, né? Então, tem muito mais improviso nesse, tem muito mais situações inesperadas, impensadas, Depende muito mais do acaso do que o outro. É claro que, assim, eles tentam consertar, tanto a polícia quanto eles, eles tentam consertar as falhas. Porque, assim, mesmo trabalhando em cima do plano originalmente do Berlim, eles vão, claro, o professor vai dar o toque deles, vão dar o toque deles ali. E aí, é interessante que você vê que eles tentam resolver certas coisas que ficaram pontas frouxas e soltas do outro, dos planos, né? Tanto a polícia de coisas que eles erraram na outra tentativa de captura deles, quando eles roubaram a casa da moeda, como eles também, na hora do roubo. Tanto é que, dessa vez, eles chamam outro comandante, eles chamam uma outra negociadora. Mas só, assim, isso o trailer mostra, mas pra quem não assistiu o trailer, só pra inteirar sobre o que é essa temporada, eles estavam muito bem vivendo a vida deles, até que o Rio é capturado. Mas isso tem no trailer? Ah, tá. A gente não vai entrar aqui em detalhes de porque o Rio foi capturado. Ou como foi capturado. Isso é importante dentro da história da terceira temporada. É, como um todo, assim, não só no momento da captura, mas durante todo o desenrolar. Que vai permear toda a terceira temporada, mas a partir daí o Rio é capturado. E aí o grupo sente necessidade de se reunir pra tentar resgatar o Rio. E, assim, de novo, como eles estão diante, de novo, de um grande crime, eles conseguem, assim, esse refrescante novamente. Eles têm, de novo, a série renovada, refrescada, né? Assim, é, de novo, empolgante de assistir, gostoso, antes de assistir o dia inteiro hoje. E paramos em alguns momentos pra almoçar, fazer uma coisa ou outra, mas foi, fluiu, né? Sim, sim. O que eu falei de que a impressão que dá é que eles realmente quiseram dar essa ideia de que seria tudo igual, seria isso do que o professor, mesmo não sendo um plano dele, que ele fosse conseguir controlar. Então, o jeito deles irem contando a história também, se aproxima muito da primeira temporada. Só que ir lá pro terceiro episódio, já fica claro que não vai dar pra ser do jeito que foi, e aí que vão precisar pensar em outras coisas. Então, porque assim, não teve todos os anos de planejamento. Porque que você imagina, um golpe que era do teu pai, que teu pai planejou, e que você aperfeiçoou ao longo dos anos da sua vida, é o golpe da vida dos dois. Aí virou, tipo assim, era o crime dos dois, tanto do pai e do filho. Agora, o do Berlim, eu já não sei se realmente teve uma participação do pai ou não, não tá claro isso na história. Parece que é realmente o plano do Berlim, de fazer esse roubo. Inclusive, é interessante que os novos personagens também são agregados, também não vai falar muito deles, mas novos personagens são agregados. Mas funcionam. No começo eles não aparecem muito, mas depois eles vão aparecendo aos poucos. Eu achei muito interessante a forma deles serem introduzidos na história, que não foi uma coisa forçada, do tipo assim, ah, olá, esse aqui agora é a nova cidade aqui, entra no grupo, vamos ser amigos de infância. Não, eles vão sendo gradativamente apresentados. Você passa até os episódios sem saber o nome deles. Eu fico meio que... Fico assim, gente, eu quero saber o nome deles. Teve um cara que eu falei pra ela, vem cá, aquele cara não vai falar nada não na série. E aí é engraçado que tem um episódio que eles até brincam com isso. Eles até chamam ele de mudinho, porque ele só vai realmente falar, assim... Tem uma função lá pro final, né? Tem uma função lá pro quarto episódio. E a temporada tem oito, então... É, e eu acho que ele vai aparecer mais no final, sei lá, no sexto, sétimo, oitavo episódio. E assim, os episódios estão muito bem escritos, estão com os cortes muito bons. Eu acho que a forma como foi dirigido, foi cortado, foi editado, tá muito veloz, assim... Tá num ritmo bom de assistir, dá vontade de você continuar realmente existindo. É uma série facílima de maratonar, realmente. O Arturito continua lá, sendo aquele porre que é... E assim, você tem os personagens do jeito que eles eram, na mais paraferística de antes. É claro que eles estão agora na continuidade da vida deles, mas eles não mudaram de personalidade. E eles viram que deu certo nas primeiras partes, né? Que já estavam escritas, e aí eles ampliaram nessa. Então, por exemplo, a Nairobi, nessa temporada, ela parece... As principais cenas dos episódios, geralmente tem a Nairobi fazendo alguma coisa, assim. Ela realmente foi colocada no centro dos episódios. É porque também acho que eles aproveitaram para ver, assim... Agora eles escreveram, depois, acho que... Sim, sim. Do primeiro episódio, que foi o grande boom da primeira parte. E ter a noção do que funcionou e do que não funcionou, né? E aí está explorando, podendo explorar. Coisa que não aconteceu na segunda temporada. Da parte, porque já estava escrito. Porque já estava escrito. Era meio que uma continuação e alguns países foram até direto. Aqui no Brasil, que foi a primeira e segunda parte. O Helsing, que está com muito mais espaço. Todos eles estão com... Está muito mais equilibrado. O Denver, é muito engraçada a mudança que o Denver passou. Assim... Aquela risada dele, ele ri muito menos nessa temporada. Está menos bobalhão, né? Ele está menos bobalhão. Amadureceu um pouquinho. É... De um jeito engraçado. Do jeito dele, assim... Sim, ele continua sendo engraçado. Sendo Denver. Agora, assim, ele mudou. Porque o que era que era não? A última temporada termina ele construindo uma família, né? Com a refém. E aí, a série... O que a gente pode até avisar que ainda a gente vai fazer esporia das outras temporadas, né? Não dessa terceira, mas está falando das outras temporadas, né? Ah, é. Mas só isso, só que a gente vai falar. O Berlim... E aí, eu estava começando isso falando assim... É curioso como a gente tem sentido atração por personagens babacas, assim. A sociedade como tudo. E eu fiquei me questionando um pouco o que isso representa. Porque, assim, o Berlim sempre foi um personagem babaca. Ele sempre foi um cara idiota. Ele sempre foi egoísta. Ele era... Não, ele é um cara... Acho que ele é sático e cruel. Ele é doente, psicopata. Ele é doente. Só que acontece, novamente, como foi tudo uma temporada só lá fora, foi tudo escrito de uma vez só, não se percebeu o sucesso que ele fez, né? Até porque nessas temporadas, no final da segunda temporada, ele morre. E você tem um personagem que era incrível e foi um sucesso incrível, que as pessoas gostavam. Mas é que tá, o personagem não é incrível. É de isso que eu ia falar, assim. É um psicopata. As pessoas gostaram de psicopatas. E, assim, isso é que é bizarro, assim. Como que as pessoas acabam se atraindo por personagens desse tipo, assim. Acho que isso revela muito a nossa sociedade, mas... E, assim, até foi outra coisa, assim. Dessa temporada também, tem muita gente comentando sobre isso, que ela tá muito mais, assim, politizada, né? Há muito mais uma discussão com relação ao sistema, com relação à política, ao governo, a forma da polícia lidar com o problema... Até onde o governo pode ir pra poder ir. Com a manipulação, com a manipulação da sociedade, das duas partes. Então, tem a parte do pessoal que eles se chamam, né, resistência. Que eles estão muito mais, assim, assumindo essa coisa de resistência. E, do outro lado, a polícia. Como é que eles acabam manipulando, né, a opinião pública e a sociedade ao interesse deles, né? Você vê que tem um grupo, de alguma forma, manipulando as pessoas. Isso mostra bastante. Isso é bom pra gente refletir também, que não dá pra gente ficar esperando com a sociedade, assim, que apareça uma pessoa, ou um grupo de pessoas que simplesmente vai liderar... Que são heróis. Todo mundo numa mudança desejada, numa mudança buscada. Assim, que se cada um não fizer a sua parte, não adianta, assim. A gente não pode continuar esperando, assim, a vinda de um salvador. Eu não tô falando nem de contexto religioso, tô falando assim... Não, que a terceira temporada, ela começa falando esse discurso. Embora a gente não vai falar quem tá falando esse discurso, mas começa com o discurso de... Eu sou um herói, eu salvei pessoas. Embora eu tenha erro, eu tenha fragilidades, eu tenha fracassos na minha vida. Mas eu sou alguém que, apesar de ser alguém como todos vocês, que errou, se superou, cresceu. E também vai brincar até com a ideia da negócio de coach, né? Esse boom de coach que existe hoje no mundo. Não só no Brasil, mas isso é uma coisa que tá no mundo inteiro. E isso também vai discutir essa ideia de que ele também tá trabalhando, se aproveitando essa ideia de que eu sou o herói, de que eu sou alguém que salvou a pátria, salvou aquele grupo de pessoas naquele momento e tô ganhando em cima disso. Mesmo que não seja verdade. E tá faturando na oportunidade que a mídia ou colocou naquela posição, que talvez o relatos, a polícia ou a forma como ele contou fez com que todo mundo acreditasse naquilo ali, né? Como você tem ele se assumindo muito mais como resistência, que era que na própria série se traz pra si esse papel, né? Então, tem esse debate da manipulação de massa, tem esse debate de como o governo e como pessoas, de um modo geral, às vezes tentam se aproveitar. Aí ele continua a discussão do machismo. E a galera que eu ia falar agora, assim, a discussão do machismo dessa vez tá escancarada, assim, em vários momentos, assim, você... E talvez me entendam mal, assim, às vezes eu acho que eles até exageram um pouco. Não que eu não ache que você não tenha que debater, mas às vezes eu acho que eles fazem isso de uma maneira muito marcada. Não sei se vocês costumam fazer assim, que em outros momentos vocês conseguem fazer isso de uma maneira bem mais fluida, dentro de um contexto que eu esqueço muito... Não, eu acho que assim, eles estão insistindo na tecla e acaba assim, que infelizmente a mulher que tá vendo isso, que resolveu se opor e se colocar e mostrar assim, isso aqui é machismo, isso começa a ser chato, porque é tanto tempo, tanta hora, tanto momento, de tantas formas o machismo aparece na vida de uma mulher, que se você ficar apontando, fica insuportável, realmente, tanto pra você quanto pros outros, quem tá convivendo como quem tá assistindo. E isso às vezes acontece mesmo, mas eu acho que de uma forma pra mostrar que em várias oportunidades, em vários momentos, infelizmente, até porque é um machismo sistêmico, não tem nada a ver exatamente com o homem ou com a mulher ou com o personagem, é muito mais uma forma de você estar inserido na cultura, muito mais uma forma de ser educado, na questão da sociedade, do que exatamente as pessoas enquanto indivíduos, é muito mais uma forma de estar criticando o sistema patriarcal, como eles gostam de falar, né? E aí, o contrário, né? É, vamos, el pie es el matriarcado, né? É, que é a frase da... Da Nairobi. Da Nairobi. Mas eu acho que outro ponto também importante, assim, a trilha sonora... Sim, eles trabalharam muito mais, né? Tá muito mais marcada, a trilha sonora, assim, é muita música dos anos 90 e 80, finalzinho de 80, 90. Finalmente uma que é 80. É, tem uma outra, tem uma outra música um pouquinho fora dos anos 60, mas assim, você tem uma... Do dela em inglês, praticamente. Eu não lembro, é, ela tá muito mais buscando atingir... A internacionalização dos assuntos, né? Porque eu não lembro na primeira temporada você ter essa questão, assim, de várias músicas muito marcantes. Você tem Bella Ciao. É. Mas você não tem, assim, músicas tocando o tempo todo... O Bella Ciao também não tá... É uma coisa que era perigoso também, do Bella Ciao ficar massificado e banalizado. Eles usaram muito pouco o Bella Ciao. O que é uma coisa interessante, porque o Bella Ciao... Acho que de alguma vez. É porque, assim, de outras temporadas, o Bella Ciao ficou marcado exatamente que eles eram uma resistência, através de toda a história da música, não sei se você já pesquisou, sobre a música Bella Ciao, pesquise, porque ela é uma música de resistência, uma música, na verdade, praticamente de movimento anarquista, italiano, que tinha também um viés, de alguma forma, comunista, de poder ao trabalhador, de luta do operário, né? O anarquismo não pode ser comunista. Não, tem de uma forma o viés ideológico, na essência, desse período como um todo. Era algo que existia na sociedade naquele período, né? Então, assim, as histórias, as ideologias acabam ficando separadas em potinhos muito não, acho que, às vezes, as ideias se circulam e alguma coisa se influenciam. Não, concordo. Eu quero que, do jeito que você falou, parecia que o anarquismo era comunista, e aí não tem como ser. Não, não é. O anarquismo é uma coisa comunista. E aí, mas eu perguntei essa ideia do quê? Do poder para o trabalhador, né? E a luta contra a opressão. Tanto que eles chamam de invasor. É alguém que entra na tua terra para invadir, explorar a tua riqueza, explorar aquilo que é o que a música fala. Um belo dia você acordou e você se deparou com um invasor na tua casa, tomando conta de tudo. Então, uma coisa que eu acho que no outro ficava muito mais forte, assim, pela música, a questão de resistência, e algumas pessoas sacaram que o que eles estavam fazendo também era uma luta contra o sistema, mas nem todo mundo percebeu que aquilo ali era um seriado que tem um viés ideológico de esquerda. Anarquista, né? Porque ele não é nem comunista, é anarquista, porque eles estão lutando contra o sistema. E querendo dar o quê? O poder total para o povo, porque o anarquismo, na verdade, é dissolução de poder estatal e o poder para as pessoas, individualizado. E aí você dissolve o Estado, dissolve todas essas questões. Dentro do anarquismo, o anarquismo entende que as pessoas seriam capazes de se regular contra a sociedade. É um liberalismo absurdo, absoluto. Sim, demais, demais, demais. Na verdade, você vê que o liberalismo e o anarquismo se encontram no rito. A gente está falando algumas coisas que eu não sei nem se algum sociólogo, de repente, está infartando. Se a gente estiver falando uma besteira, fala aqui para a gente. Ensina, gente. Estou super aberta a aprender. Mas é se tu souber mesmo, tá? Não vem falar também de coisa que tu acha que é, ou que tu viu um vídeo tosco aí. Como é que é aquele negócio do que é a opressão do autoritário? A pessoa que vem de cima, a Sofie. Enfim, esqueci a expressão. Mas se você estiver dentro de uma cátedra que você tem realmente conhecimento da coisa, você vem e fala assim, não, enfim, deixa para lá. Porque a música, essa bela tchau, ela ficou marcada porque ela toca a primeira vez no primeiro momento que tem a conversa do Berlim com o professor e depois vai tocar de novo quando... Não, eles cantam todos juntos. Depois, no momento, mais tarde, eles cantam no jantar com todos eles juntos. E aí, dessa vez, verdade. Aí, essa vez, ela aparece em um momento que eu acho que ela funciona muito bem. Também, eles não botaram só para dizer que ela estava, não. Ela realmente funciona dentro da cena, tem um motivo de ser e funciona muito bem. Essa temporada tem algumas cenas muito maneiras, algumas cenas muito bacanas. Agora, tem o mesmo problema que tem as outras temporadas. Assim, que, de certa maneira, tudo se resolve. Sempre tem a solução, entendeu? Sempre acontece alguma coisa... Mas isso é muito do filme da cultura espanhola. Porque o filme espanhol, assim, ele vai numa... Ele é o cambolesco, assim, quase barroco na questão da loucura que ele vai, na forma dele contar a história. Ele vai, assim, quase ao ridículo, esbarrando, assim, no ridículo, na loucura. E no final dá tudo certo. É meio assim, eu gosto muito de cinema espanhol. A gente vem assistindo muita coisa de cinema espanhol. A gente viu esses últimos dias um que não é bem assim, não, né? Ele só é louco e no final, quando os anjos dormem... Por sinal, não precisa assistir, não. Mas e no final? Porque no final dá certo para o cara mais ou menos. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Mas é porque é um terror, né? Não é um filme... É um suspensezinho. É um suspensezinho, enfim. Mas eu estou falando assim, a maior parte dos filmes... Eu não sei, mas... Não dá certo, somos felizes para sempre, não. É que, tipo assim, funciona. No final se fecha, se fecha o ciclo, se resolve. As coisas não. Eu acho que também é seriado, ele é para cima. Eu acho que... Ah, sim, é o novelão. É o novelão. Você vai acabar ali com eles se dando mal. Eu não consigo imaginar eles realmente se dando mal na história toda ali. Apesar do que as pessoas morrem, né? Sim, desde a primeira temporada, as pessoas... Mas eu não vejo assim como um todo, eles contam o grupo, né? Ah, não, não. Que eles se ferram no final. Eles estão sempre, de certa maneira, eles sempre terminam se celebrando. Eles não são, tipo, Game of Thrones, que eles matam... Não, é o oposto, é o oposto. É, por matar não, eles vão matar, mas vão homenagear, vão ter memória, eles... Vou falar um troço aqui. Ih, caraca, segure-se nas suas cadeiras aí, pessoal. Gente, a Tóquio é muito chata. É louca, doente. Assim, quer que era que não, ela acaba... O professor tirou isso, o professor tirou isso, mas que você pensava pelo material de divulgação, que a ideia, e assim, como a história contada aqui, na verdade, era para ela ser a principal, porque quer que era que não. Então, é sempre ela que está narrando a história. Mas dentro do outro também, ela não é nada. Sim, então, sempre, por isso que eu falei, o professor acabou roubando, roubando isso. O ator é muito bom, o personagem é muito bom, mas assim, a central da série deveria ser ela. Não, é ela que é o gancho que dá todas as giravoltas, desde a primeira temporada. Ela é chata, assim, ela é... Não é que ela seja simplesmente chata, porque às vezes a pessoa é chata, mas é um chato na dela. Ela é problemática, ela sempre arranja problema, cara. Quando está tudo caminhando bem, ela arranja um jeito de destruir. Ela é uma pessoa muito destrutiva. Nas outras temporadas, tentam explicar mais ou menos por que essa vida dela é assim, por que ela é assim e tal, mas isso não se resolveu. Embora ela tenha conseguido ficar milionária, isso também é interessante, porque assim, ela ficou milionária, ela encontrou um amor, ela foi viver no paraíso, mas ela não se resolveu, ela continuou com os demônios internos dela, como na verdade praticamente quase todos eles ali, você vai ver que eles não conseguiram evoluir no sentido das suas questões internas que eles trazem desde a primeira temporada, esses problemas. Eu acho que o Helsinki estava muito bem, o Denver estava muito bem, a Estocolmo, que é o nome da mulher do Denver agora, estava muito bem. A própria Nairobi, ela tem a questão da família dela, mas ela estava conseguindo viver bem com isso. Eu acho que, assim, a única problemática mesmo é a Tóquio, assim. Por um lado é bom, porque se não fosse a Tóquio, não tinha a Tóquio. Enfim, gente, fala para a gente se você gosta, se você não gosta da Tóquio, fala o que vocês acham dos personagens, não deixa de interagir com a gente aqui no nosso canal. Tem gente que às vezes manda mensagem para a gente no zap, é muito legal, gostoso, muito amigável, mas é importante que você traga o seu comentário aqui para dentro do canal, para movimentar o canal e que ele possa depois estar exatamente sendo oferecido para outras pessoas, estar movimentando, estar fazendo o crescimento do canal, para que ele possa entrar nas timelines das outras pessoas. Não se esquece de curtir o vídeo, se você não tiver gostado, de descurtir se não tiver gostado. Se você ainda não se inscreveu, meu querido, se inscreve agora, se inscreve agora, é só apertar um botão. É fácil. E aí depois você coloca também lá para você receber as notificações, porque não é automático para você receber todas as notificações. Tem que escolher o sininho todo pintadinho de preto. É tipo um preto, um cinza escuro, sei lá, um cinza assim. É o sino pintado. E como a Ana falou, escreve aí nos comentários o que você acha e compartilha também, né? É isso? É isso aí, pessoal. Então, um bela tchau. Tchau, tchau. Tchau.